Olá meus amores, bom dia! Boa tarde! Continuando a nossa leitura da prova, hoje quarta-feira, dia 8, tá bom? Se você tá seguindo o cronograma direitinho, tá ficando fácil demais, né? A tia lê a provinha, você faz junto ou ouve tudo, depois faz sozinho e tira de letra, tira 10 e arrasou. Porque você pode, lembrando que eu não quero nunca aqueles pensamentos da palavrinha não consigo. Vamos lembrar? Eu posso, eu consigo, eu aprendo, eu já sei ler. Muito bem! Não conseguiu fazer uma, né? Algum exercício, ficar nervoso, ficar nervosa, pode até acontecer. O que você faz? Respira fundo, para um pouquinho, depois volta e faz. E vai conseguir, porque você é muito inteligente. Vamos lá? Hoje, né? Provinha de ciências. Vamos lá? Primeira coisa, o nome completo e a data que você fez a provinha. Lembrando que não pode misturar letra bastão com letra cursiva, tá bom? Todo nome de letra cursiva bem bonito, bem redondinho. Sem nenhuma letra voadora e nem de tatu, tá bom? Vamos lá! Número 1, desenhe seu animal favorito. Show! O que você quiser. Pode desenhar aqui. Não precisa ser o animal de estimação que tem na sua casa, não. Você pode gostar de outro também e querer desenhar. Mas o animal que você desenhar, você vai dizer para mim se ele é vivíparo ou se ele é ovíparo. Tá bom? Aí você desenha um animal aqui. Legal, pintou bem bonito, arrasou, jóia. E agora me diz, ele é vivíparo? Ele é ovíparo? Aí você vai marcar, pintar a palavrinha que ele é, tá bom? Simples, né? Vamos lá, fácil. Número 2, desenhe o que se pede. Um animal que tem o corpo coberto de... Então você vai desenhar o quê? Animais. Só que cada animal, de acordo com o que está escrito aqui. Então o primeiro desenho aqui vai ser um animal de pele fina. Quase que eu falei, mas não vou falar. Aqui, um animal com escamas. Fácil. O terceiro, um animalzinho que tem apenas... Que mole, né? E o outro, um animal que tem apelos. Só isso. Viu? Vamos lá. Quiser pausar o vídeo e fazer, faz. Quiser continuar assistindo, vamos lá. Número 3, aqui é só ligar. Faz de lápis. Caso erra alguma coisa, é só apagar, tá bom? Número 3, ligue cada animal ao seu tipo de locomoção. Ou seja, como ele se locomove. Por exemplo, o ser humano. O ser humano anda. E a cobra, o que a cobra faz? E a girafa, o peixe, o passarinho e o canguru? Eu vou ler aqui e você liga, tá bom? Vamos lá. Voa. Quem é que voa? Liga. Muito fácil. Quem é que anda? Moleza. Quem é que rasteja? Tá ligando? Muito bem. Quem é que pula? Ligou? E quem é que nada? Muito fácil, né, gente? Virando a página. Número 4. De acordo com o som emitido, ou seja, o som, como se comunica os animais. De acordo com o som, o nome do som que o animal faz, enumere de acordo com a imagem abaixo. Corretamente. Olha só. O número 1. Tá escrito mugido. Quem é que muge? E aí você vai procurar o animal que muge e botar o número 1 embaixo. É isso. Tá bom? Aqui embaixo tem o cachorro, a vaquinha, a galinha, o leão e o porquinho. Eu vou ler aqui o som que eles fazem e você vai lá e coloca o número no animal certo. Vamos lá. Número 1. Muge. Não vou nem imitar porque senão fica mais fácil ainda. Que fácil, né? Porque você estudou, viu? Número 2. Latido. Coloca lá o número nesse animal que dá o latido. Botou o número 2 lá no desenho, no quadradinho, né? Número 3. Cacarejo. Colocou? Número 4. Rugiu. Botou? E o número 5. Bota lá embaixo do meu animalzinho. O animalzinho que grunhou. Acabou. E vamos lá? Continuando. 5. Pinte os retângulos. Aqui tem, ó. Tem 4 retângulos com frases dentro. Pinte os retângulos com as frases corretas. Então, se tá aqui frases, se fosse uma frase seria frase. Mas são mais frases. Então, frases. Ou seja, tem mais de uma. Qual será que tá certa? Quais serão que estarão certas? Você vai pintar, tá bom? Eu vou ler e você pinta. Os répteis têm o corpo coberto de carapaças por placas ou escamas. Se tiver certo, pinta. Se não tiver certo, deixa. Letrinha B. As aves têm bicos, penas, duas patas e duas asas. Letrinha C. Os peixes têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra. Letra D. Os anfíbios, em sua maioria, são os animais que podem viver na água e na terra. A resposta que tiver certa, você vai pintar. Simples assim. Continuando. Número 6. O número 6 já tem a frase. Do lado, tem duas palavrinhas que completam essa frase. E aí, você vai circular a palavrinha certa que completa a frase. Que moleza, hein? Vamos lá. Observe o animal abaixo. Esse aqui, ó. Esse aqui. E circule nas frases as palavras corretas. Então, você observou esse animalzinho aqui. Então, vamos lá. Letrinha A. Esse animal é um... Já estou afirmando. É um animal. Ele é um... Agora, o que ele é? Um cavalo ou um cão? Circula a palavra certa. Circulou? Moleza. Letrinha B. Esse animal é um ser... Aí, tem duas palavrinhas. Vai circular. Circular só a certa. Ele é um ser vertebrado ou invertebrado. Circulou? Fácil, né? Letrinha C. O vertebrado é aquele animal, né? Que tem o quê? Ossos ou cabelo? E aí? E letrinha D. O gato também é um animal o quê? Vertebrado ou invertebrado? Só circular a palavrinha certa que completa a frase. Acabou. Simples assim. Número 7. Risque. Não pode fazer um X. X é uma coisa. Riscar é outra. Eu quero um risco. Tá bom? Risque. Aí, eu desenho todo, tá? O conjunto com os animais invertebrados. Aqui tem dois conjuntos. Esse e esse. Você vai fazer um risco assim no conjunto inteiro do grupo de animais que são invertebrados. Quais são? Já riscou, né? Já até foi, né? Fácil. Vira a provinha. Número 8. A última página. Olha aí, ó. Já tá até terminando. Pinte e capricha na pintura, tá? Os animais carnívoros. Quem são os animais carnívoros? Tem aí. Depois vai riscar, um risco só. O animal olívoro e depois vai o quê? Circular o herbívoro. Pronto. Acabou. Viu? Número 9. Preste atenção. Esse aqui é pra ligar. Ligue cada animal a sua classificação. Nós temos aqui uma vaquinha. Isso aqui é uma baratinha. Um escorpião. Uma mosca e uma abelha. No primeiro exercício aqui, tá assim, ó. Animal útil faz bem ao ser humano. Então, você vai ligar os animais que fazem bem. E aqui, animal nocivo. É aquele que faz mal ao ser humano. Só ligar. Moleza, né? E por último, vamos salvar os animais em extinção? O que será que animal extinção? Não vou dizer. Vamos lá. Pinte somente os animais que estão em extinção. Nós falamos várias vezes sobre isso. Vai ter alguém aí, não vai pintar. E alguém aí vai pintar. Quem são? Quais são? Fácil, né? E acabou a provinha. Capricha na escrita. Capricha na pintura. Na observação do riscado circular. E ó, excelente prova. Beijo. Até amanhã.